Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é sexta-feira e como eu falei pra vocês, nós vamos receber visita então nós estamos acelerando pra poder organizar essa casa logo e aí eu quero mostrar pra vocês hoje a limpeza do nosso sofá separei aqui, ó, a receitinha que nós vamos... que nós já utilizamos no sofá, mas vamos fazer mais porque uma quantidade só não dá, né? Tem que fazer umas duas, três vezes o que que vai? Álcool é o Dau, o amaciante, né? mas vocês podem usar o amaciante que vocês quiserem eu uso esse porque o cheiro dele é bom o vinagre, gente, tem que ser o vinagre de álcool não pode ser o vinagre de maçã e tal tem que ser o de álcool e bicarbonato de... bicarbonato, né? bicarbonato de sódio gente, olha, tava cheinho, ó nós já fizemos acho que duas receitas, né amor? é então vamos gravar aqui, o Onof vai colocar aqui, ó vou mostrar pra vocês ele colocando aqui, ó pera só um minutinho, gente deixa eu pegar aqui uma colher pra colocar aqui pra vocês só um minuto amores, eu coloquei água morna então são 200ml de água morna aqui aí duas colheres de sopa de álcool nós pegamos essa receita na internet também, gente então, né? vamos testá-la vamos ver duas de vinagre e... aí você tem que ter isso aqui, ó pra poder espirrar ó, já tem um pouco aqui porque nós já estamos fazendo então, duas de álcool duas de vinagre e... uma tampinha de amaciante gente, esse Down é muito cheiroso, né? meu Deus do céu ele rende 4 litros mas o cheiro é tão bom que dá vontade de usar tudo mas é muito cheiroso e aí, gente o bicarbonato como o meu bicarbonato tá pouco porque eu já fiz essa já é a terceira receita então pode ser que não dê duas colheres mas são duas colheres de sopa de bicarbonato é, se tiver muito encardido se for um sofá mais ou menos coloca uma só pronto aí mexe ele vai espumar ali um pouquinho, né? nem espumou, né? por causa do álcool eu acho que é bom você colocar mais água é assim mesmo? e aí, amores nós vamos colocar nessa embalagem aqui e vamos espirrar lá no sofazinho depois nós vamos colocá-lo pra fora para... é... secá-lo só um minutinho que eu já volto amores, olha lá o Nof tá espirrando já Amor, ele fala bom dia aí bom dia, pessoal tudo bom? não dá muito pra mostrar ele porque ele tá na porta, gente enfim aí, ó agora ele tá espirrando, né, moren? é aí a gente vai espirrar todinho nele borrifando assim, né? pra não manchar pra não manchar não joguem direto, tá bom, amores? coloca no borrifadorzinho e coloca aquele que o jato é dividido é... não é aquele que é o jato direto olha lá, tá vendo? é só chuvinha só chuvinha ai meu Deus embaçou minha lente e aí tá aí, ó ele espirrou nele todinho agora nós vamos... vamos fazer uma experiência aqui pra eles... ó como tá manchadinho apesar de que aí já é também, né? amores do céu olha como tá sujo ai senhor vocês sabem que o Rex dorme nesse sofá, né, gente? eu não vou mentir dizendo que não porque ele dorme no sofá todo mundo sabe disso mas o Rex, ele não tem pulga não tem carrapato né, Rex? fala bom dia, Rex ele participa ele tá ali, ó Rex, vem aqui fala bom dia, meu bebê tá chateado vai lá, bom dia vai lá, bom dia ele fica muito apavorado porque quando... a gente tá muito agitado, gente mas ele é um amor um amor não pulha, não é uma mão a pata tá toda suja em mim ó, olha, olha sem vergonha então, gente ele dorme aqui nesse sofá então, o que acontece? tem pelo, né? tem pó tem terrinha dele mas, o importante é que a gente sempre faz essa limpeza ah, eu acho que umas três vezes no ano, né, amor? a gente faz gente, no ano todo eu acho que eu faço essa limpeza umas três vezes de quatro em quatro meses porque senão a gente não aguenta o cheiro, né? aí, com o Dow o amaciente Dow ele vai ficar bem cheirosinho o Rex também não é um cachorro fedido, gente porque quando a gente dá banho nele a gente seca bem ele e aqui também, como no Ceará é muito calor então ele seca em cinco minutos então ele não fica úmido, né? olha lá, olha lá olha lá, que sem vergonha olha então, aí, ó, amores e nós estamos usando água morna viu, gente? porque eu acho que a água morna ela tira, não quente pra não queimar a mão mas a água morna ela tira mais mais rápido as manchinhas, né? você vai passar a escovinha tá vendo, amores? isso aí, ó é, passa sempre assim pra não manchar o sofá e também pra não correr o risco de rasgar, né, amor? é bom sempre passar ele de um olha aí, aí você vem passando um paninho eu gosto de usar, gente aqueles paninhos que são de prato porque eles são de algodão olha a cor misericórdia, senhor só pra vocês terem uma noção, né? de como fica sujo também a gente chega suado da rua e senta com a roupa cheia de pó não tem jeito, né? olha aí, ó e sai mesmo, né, gente? meu Deus do céu essa misturinha, gente é bem não precisa colocar detergente não precisa colocar sabão em pó não precisa colocar nada nem alvejante, nada é só álcool, bicarbonato vinagre e amaciante muito bom depois de seco eu vou mostrar pra vocês o efeito que ele que ele ficou se ele ficou realmente limpinho porque, gente, tava bem sujo, né, amor? bem sujo mesmo ó depois eu vou gravar pra vocês aqui, ó só, gente, que vai ter que ser depois de seco, né? porque úmido não vai aparecer depois de seco eu mostro pra vocês se realmente saiu todas essas manchinhas, ó o que foi, amor? tá limpando sua cama tia sem vergonha tá limpando sua cama vai lá dormir, vai vai descansar um pouquinho vai, vai descansar amores, eu já volto com vocês aí então, vocês deu pra pegar um pouquinho aí, né? tanto a receita como a técnica de tá limpando, né? depois nós vamos colocá-lo no sol meus amores e vamos mostrar pra vocês o resultado final tá bom? depois de porque nós passarmos a escova tudo, nós vamos passar só aquele paninho ali, né, amor? com água limpa pra tirar bem o excesso tanto de de algum resíduo do produto que ficou como também pra dar meio que um enxágue nele, né? eu vou ajudar no meu amor senão ele sozinho não vai conseguir, né, amor? é muita coisa tem que esfregar esse sofá todinho até o menor ali, ó um, deixa eu virar aqui pra deixar pra vocês peraí, gente amores, um beijo, tá? agora eu vou ajudar ali o Onofre a esfregar porque senão sozinho não dá uma pessoa sozinha não dá quer dizer na verdade dá, dá, né? mas demora mais a gente tem muita coisa pra fazer amores, bora lá lavar esse banheiro do Alexandre olha só como ficou a parede, né, amore? mostra aí eu achei que ficou bem linda gostei da cor já já o rapaz vai vir colocar a porta eu vou estar mostrando pra vocês ele colocando a porta vou ver que horas que ele vem, né? mostra aqui, amor, a sujeira tá mais sujo, gente olha é do coisa de tinta, né, amor? aqui o vaso olha aqui o box tá tudo muito sujinho, né? então eu vou dar uma limpadinha aqui e vocês fiquem aí já volto com vocês, viu? e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.